O paixão, o mais romântico de São Paulo, no documento Vamos lá! Olha só minha cara, que eu cheirava no Brasil, no documento Música Me sigo, amor, faço minha loucura se você quiser Sigo de voz, beijo pra você, mulher Tô perto e meio feliz e mais apaixonada Por esse amor, levo minha vida a todas as suas mãos Tô utilizada as portas do seu coração Muito final, eu tô com qualquer parada Uou, uou, uou Eu corto a mão no fogo por essa paixão Dizem que você não tem no coração Eu vejo outros anos a tocar seu corpo Uou, 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 uou Eu amo você, eu amo você Você tem que andar no dia nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar me entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar assim Tanto amor, esqueço até de mim Chuma o caixão Vamos começar Vamos começar Música 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 Música